Música O vídeo de hoje é um vídeo de produtos recebidos do mês de agosto Eu não acumulei muitas coisas como no mês passado Então o que eu vou mostrar aqui é somente aquelas coisas que eu recebi realmente neste mês E eu vou começar mostrando alguns produtos para cabelo Que eu recebi, que eu gostei pra caramba E eu tô falando muito, né? Eu acho que hoje eu tô com problemas de fala Mas enfim, vamos mostrar Eu vou começar aqui com este kit que eu recebi da SPAR SPR, perdão SPR Cosméticos Eles me enviaram essa linha aqui, rosa perfeita Que tem essa embalagem de 300ml E ele é de macadâmia com óleo de argã E gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu ainda não usei o produto Mas o cheiro desse negócio é espetacular E se o cheiro, assim, o resultado for tão bom quanto é o cheiro desse negócio Tenho certeza que vai ser um resultado bem surpreendente Porque o cheiro desse trem é muito, 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 muito bom Eu tô bem ansiosa pra usar Eu devo lavar meu cabelo amanhã, né? Se eu tiver coragem E em breve, então, eu faço a resenha no blog E mostro pra vocês Junto com o shampoo e condicionador, né? Como eu falei Veio um kit E junto veio essa máscara Eu gostei muito da consistência dela Ela é bem branquinha E ela tem uma consistência boa Do jeito que eu gosto Não vai dar pra ver muito Porque tá com muita luz E o cheiro disso, gente Ele cheira Ele me lembra Cheiro de iogurte de coco Sabe aquele iogurte de coco bem grosso, assim Com aquele cheirinho doce? Eu amo iogurte de coco, né? A vontade que eu tenho Era quase de lamber esse negócio aqui Porque ele parece, assim Um iogurte, assim, tão branquinho E com um cheiro que lembra demais E eu adorei Porque é um cheiro doce Então eu gosto muito de coisas, assim, né? Cheirinho de baunilha De fruta Então o cheiro já me conquistou Pelo cheiro já ganhou a nota 10 Agora vamos ver aí o resultado Em breve eu falo a mais lá no blog Essa é uma parceria nova, tá bom? Com a SP Hair Cosmetics Então eu espero estar falando mais A respeito dos produtos da marca Agora eu vou mostrar um pra vocês Que é uma parceira já antiga De muito tempo, eu sempre venho mostrando Alguns produtos Que é a Midori Profissional, tá bom? E esse mês eles me enviaram Esse creme Essa hidratação de impacto Deixa eu ver Que é para cabelos desidratados Então ele promete aqui Hidratação intensa fio a fio Ele é um condicionador Para uso frequente Então depois eu vou falar A respeito desse produto Eu tenho algumas resenhas atrasadas E provavelmente eu farei junto Com esse outro produto E também me enviou Esse reparador de pontas Que eu já usei Gosto muito Ele é bem prático assim Ótimo para carregar na bolsa Ele tem esse biquinho Dosador E o cheiro também É um cheiro suave Que eu gosto Não fica Aquela coisa muito forte No cabelo E ele é muito bom Assim para Eu gosto muito de usar ele Nas pontas Especialmente Porque assim O reparador de pontas Ele sempre é Para pontas Mas a louca aqui Passa no cabelo todo Só que o que acontece Tem alguns óleos Que se tu passa no cabelo todo Ele fica bem pesado Assim É complicado Esse negócio de óleo Enfim Mas esse daqui Como eu já conheço Porque eu já usei Ele deixa assim O cabelo com Lógico que tem que saber dosar Porque ele é um pouquinho Mais grosso Do que Alguns outros tipos De reparador de pontas Mas ele não deixa O cabelo muito pesado Então eu gosto De passar ele no cabelo todo A da Oceane Femme Eles me enviaram Esse esmalte Da Color Club É um esmalte aí Que parece ser ótimo Eu já vi Vários Várias meninas postando E ele É na cor Ele é um prata né Mas aqui A numeração É 987 On The Rocks Então essa É a cor do esmalte E depois eu falo Um pouquinho mais Sobre ele No blog também Ah E gente Agora pra fechar Esse vídeo Eu queria falar De uma parceria Que eu tô assim Super apaixonada E encantada Com as peças Porque são lindas Desde a primeira vez Que eu vi assim No site Eu adorei E o capricho Com que ela Mandou as coisinhas Assim Me deixou Muito, muito feliz E super animada Pra mostrar pra vocês Porque olha só Olha que coisa Mais, mais fofa As sacolinhas Gente Mini sacolinhas Personalizadas Aqui com a etiquetinha Que é da Cristina Bela E semi-joias Tá bom Eu vou deixar Aqui no box Informações Todos os links Site A fanpage Tá bom Pra vocês visitarem Lá e conhecerem Mais a respeito Os preços São ótimos E o mais legal É a qualidade E isso Eu já posso garantir Que a qualidade É boa Por quê? Com uma boa Alérgica Eu sofro Dermatite de contato Pra quem não sabe A dermatite de contato É uma reação Que a tua pele Dá No meu caso Quando Ela é Exposta Algum tipo De metal E Quando Normalmente Esse metal Toca na minha pele Se ele não é De uma qualidade Muito boa Ele vai me causar Irritações Coceiras Queimação Enfim E é Impraticável O uso De algumas Bijoterias Mas Essa daqui Não me causou Nenhum problema Porque normalmente Assim que eu coloco O brinco Se ele não é bom Ele já me dá Reação alérgica Na hora Então por isso Que eu posso garantir Que o produto Tem uma qualidade Boa Porque não me causou Nenhum tipo De reação Alérgica E Deixa eu tirar Aqui da sacolinha Tá bom Ela me enviou Três brinquinhos E uma gargantilha Eu vou começar Mostrando esse aqui Olha Que é bem bonito Ele tem um dourado Mais escovado Aqui Tipo fosco E brilhante Vem assim Olha Com a etiquetinha Da Cristina Belli Personalizada E aqui atrás O termo de garantia Eu postei tudo Lá no blog Ela dá garantia Aqui de um ano Pra foliação A partir da data Da venda E Esse outro Brinquinho Que eu recebi Também Ele é em formato De gota Com detalhes Aqui em prata Tá bom Acho que tá dando Pra ver Isso E É bem bonita Fiquei muito Muito encantada Assim com as peças Um outro brinquinho Que eu recebi Que é a tendência Do momento Tá todo mundo Falando desse brinco Porque Ele é lindo E E ele tá Né Aí Na Nas orelhas Das meninas Fazendo muito sucesso Das celebridades Enfim E eu gostei muito De receber esse brinquinho Porque eu tava Super afim de um Que é esse modelo A Que é um Uma Eu não sei se uma Imitação é a palavra Mas é Inspirado Num Num brinco Do Christian Dior Que chama Acho que Miss Indior Indior Acho que é isso Eu vou deixar todas as informações Na postagem que eu farei no blog A respeito deste brinco Que é tendência no momento Essa bolinha menor Ela fica aqui Né Onde tem o furinho da orelha E essa parte aqui de trás Ela fica Aparecendo aqui no lóbulo da orelha Né Então fica por trás aqui Fica bem charmoso assim É bem elegante esse brinco E logo eu farei um look Usando esse brinco E pra finalizar A última peça Que ela me enviou É esse Colar lindo Com esse pingente Super fofo de coração Vermelhinho Eu já usei Já mostrei no blog Também Eu deixo aqui o link Da postagem Lá vocês vão ter Todas as informações A respeito da empresa Tá bom E aqui também No box de informações Eu vou deixar todos os links Então Esses foram os produtos Recebidos no mês de agosto Se vocês quiserem ver Alguma resenha especial Só me fala Nos comentários Que eu vou ter o maior prazer Em responder Em estar postando As resenhas Eu vou tentar fazer Algumas resenhas e vídeo Mas eu não prometo Por conta da correria Mas é isso gente Se vocês gostaram do vídeo Clica aí em gostei Pra ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal Se é a primeira vez Que você está visitando Tá bom E continuem aqui Acompanhando os vídeos A Danica Beijos E até logo Tchau tchau